Foi no dia em que Allan Kardec completou 211 anos de nascimento que o Centro Espírita Nosso Lar, Vlaudemir Fernandes de Oliveira Pita, no bairro Dom Bosco, abriu o mês de palestras especiais sobre a doutrina kardecista. Na abertura, o coral das crianças atendidas pela Casa Assistencial, entidade social vinculada ao centro e que atende famílias carentes de bairros da região norte, com atividades educativas, lúdicas e principalmente com alimento, como sopa que é servida e também doada duas vezes por semana, e que neste dia estava mais suculenta pela data comemorativa, participaram do evento. Mas antes de comerem e depois levarem para casa, todos ouviram atentamente a primeira palestra do ciclo, de cinco previstas para o mês, com o tema Kardec e a educação. A professora e educadora na doutrina espírita, Silvia Bampa, falou da importância da base da educação de Kardec para a sua vida física e espiritual. Kardec foi educado no colégio de Pestalozzi, na Suíça. Então, ele muito aprendeu com Pestalozzi, porque o sistema de educação de Pestalozzi é baseado no amor. E o Pestalozzi também teve seu precursor, que foi Comênios. E Comênios afirma que a criança, ela nasce, ela é boa por natureza. Nós nascemos bom por natureza, mas que a sociedade nos corrompe. Segundo Silvio Bampa, um dos voluntários do centro, todas as palestras agendadas para o mês, são para buscar a educação espiritual que a sociedade tanto precisa. O Kardec, ele foi um grande educador antes de ser o próprio Allan Kardec. Ele teve um trabalho muito grande com Pestalozzi, na própria educação na França. Então, além dessa educação convencional, ele também trabalhou a educação espiritual através da codificação da doutrina. Então, a ideia é juntar os dois. E hoje, no dia 3, que é o aniversário do nascimento dele, então a gente quer prestar essa homenagem. E todo mês, durante todos os sábados, nós vamos ter palestras que vão nos ensinar um pouco essa caminhada dentro da educação espiritual. Nós passamos por um problema de moralidade. O nosso planeta, o grande problema dele que nós vemos é a moral. E justamente Kardec trabalha isso. Não a educação convencional, mas essa educação moral que vai educar o homem em sua essência, que é o espírito.